Quem não se lembra de Os Mutantes Caminhando o Coração com Aqueles Sentimentos e Saudades? A novela foi ao ar pela Record em 2008 e fez um grande sucesso, tanto que está sendo reprisada na Record. Para celebrar a volta da novela, que tal conferir aqui no canal de Ogando um antes e depois do elenco? Lembrando que depois veio a continuação Mutantes e Promessas de Amor. Primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir que me sigam no meu Instagram que é diogando com dois óis, caso vocês queiram ter um contato direto comigo. Então é isso galera, vamos lá. Bianca Rinaldi Bianca Rinaldi Bianca Rinaldi era a protagonista da trama e ela não mudou muito desde que atuou como as gêmeas Maria e Samira Maia. Tuca Andrada Na pele de Eric Fuzili, Tuca Andrada fazia parte do elenco. Você acha que ele mudou muito desde sua participação como um dos Mutantes? Depois da trama, aliás, ele voltou para Globo, emissora onde realizou novelas como Cordel Encantado, Incessato Coração, Além do Amor e Segundo Sol. E mais recentemente fez parte do elenco de O Sétimo Guardião, na pele de Matoso. André Matos André Matos também viveu o Mutante na novela, tendo que usar esses dentes. Hoje em dia ele quase não mudou muita coisa, tendo apenas emagrecido um pouco. Em sua carreira, o ator participou da série da Netflix Narcos, mas também continuou em novelas, tendo atuado em Bela Aventura na Record em 2017. Leonardo Vieira Leonardo Vieira O ator agora usa uma barba de respeito para combinar com seus fios grisários. Após a trama, ele continuou na Record e emendou uma novela atrás da outra, sendo que sua última foi Os Dez Mandamentos. Em 2016, vivendo o personagem Balaão Elder Agostini Elder Agostini Isso também aconteceu com Elder Agostini, que na época da novela, quando viveu Demetrio, era apenas adolescente. Agora, ele já é um homem com barba. Seu último trabalho na televisão foi em 2015, em Milagres de Jesus. Música Karen Juqueira Karen Juqueira A Fúria A Fúria foi outra que de lá pra cá cresceu e apareceu. A Loura está um mulherão. Seu último trabalho foi na série Natália da TV Brasil. Música Luiz de Tuani Luiz de Tuani ainda era uma menina na época de Os Mutantes, quando viveu o Isis de Almeida, a mulher invisível. Olha só o mulherão no qual ela se transformou. Música Além de ter atuado em Rock Story na novela da Globo em 2016, a atriz fez uma participação na série Magnífica 70 da HBO em 2018. Música Tel Becker Na pele do Homem Cobra, ou melhor, Fernando, Tel Becker também fez parte de Caminho do Coração. Após participar de Dance em Brasil, reality show de dança da Record, ele voltou para a atuação em LIA, minissérie da emissora. Música Ele também tem se dedicado ao seu canal no Youtube, contando diversos fatos sobre sua vida. Música Taís Fersosa E quem não se lembra de Taís Fersosa na pele de Celinha? A última novela da atriz foi Escrava Mãe, mas ela também tem trabalhado como apresentadora ocasionalmente. Como em Procura-se um Apresentador? Música 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 Taís também se dedica ao seu canal no Youtube, em que aborda questões da maternidade, desde que se tornou mãe de Melinda e Teodoto, de seu casamento com Michel Teló. Música José Loreto Mutante do Mal, José Loreto, foi Escórbio na trama. Pouco tempo depois da sua atuação, o ator foi para a Globo, onde emendou um papel atrás do outro. Como nas novelas Flor do Caribe, Música Música Búgui Ugui, a de coração e mais recentemente um Sétimo Guardião. Música 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 Além disso, ele está na nova temporada da série Carcereiros, que ainda estreia em 2019. Música Música Romulo Arantes Neto Música Romulo Arantes Neto viveu telepático na novela. Atualmente ele faz parte da Globo, tendo feito novelas como Eita Mundo Bom, Age o Coração, Pega Pega e mais recentemente Espelhos da Vida. Música Música Fernanda Nobre Lucinha era interpretada por Fernanda Nobre, que mudou bastante, não acha? A atriz recentemente esteve no filme João, o Maestro Música Mas também trabalhou em Deus salve o rei, novela da Globo. Música 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 Marcos Pitombo Na pele de Valente, Marcos Pitombo atua na novela. Seu último trabalho na TV foi em Orgulho e Paixão da Globo, além dos filmes Restinga e A Cabeça de Gormecinho do Saraiva. Rômulo Estrela Rômulo Estrela também fez parte do elenco Vivendo o Draco. Suas novelas mais recentes foram Novo Mundo E Deus salve o rei, ambas da Globo. Música E em breve poderemos ver o ator na segunda temporada da Ilha de Ferro, também da Globo. Música Máite Pirajive Música A personagem foi vinda por Máite Pirajive, que continuou trabalhando na recola após a novela. A atriz trabalhou em tramas como A Terra Prometida e Apocalipse. Além disso, ela foi a grande vencedora da primeira temporada de Dance em Brasil, em 2017. Música Quando era criança, Sérgio Malheiros mostrou todo o seu talento no papel de Aquiles Magalhães. Recentemente, ele fez uma participação nas séries Sob Pressão e Me Chama de Bruna. Música Em 2018, ele ainda esteve na competição Danças dos Famosos da Globo. E atualmente fez parte do elenco de Verão 90, também da Globo. Música Paloma Bernard Paloma Bernard foi uma das que mais mudou de lá pra cá. Olha como ela ainda tinha a cara de menininha quando deu a vida a personagem Luna Reis. Em 2016, ela esteve em A Terra Prometida e no ano seguinte atuou em Apocalipse. Ambas da Record. Música Tiago Galiaz Tiago Galiaz O irmão de Bruno Galiaz Não investiu mais na carreira de ator desde então. Música Então é isso galera, eu dei um foco aqui mais para o elenco adulto da novela. Mas caso esse vídeo tenha bastante acesso e vocês queiram, eu faço um antes e depois do elenco infantil também. Fique à vontade para compartilhar com todos e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima galera. Fui! Música